Dou quase que uma aula aqui pra vocês, pra tirar sua dúvida. Então, vamos lá, que eu vou responder uma dúvida hoje. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Layla Kompam, criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutora e intérprete profissional, e tô aqui toda semana pra dar uma dica pra você que quer ser tradutor, pra você que tá dando seus primeiros passos. E hoje é dia de Tradutor Iniciante Responde. Gente, toda última segunda-feira do mês é dia de Tradutor Iniciante Responde. O que que é isso? Tradutor Iniciante Responde é quando eu respondo uma dúvida sua, em vídeo. É claro! Que aí eu tenho um tempo melhor pra explicar, dou quase que uma aula aqui pra vocês, pra tirar sua dúvida. E como você manda sua dúvida pra mim? Do jeito que você quiser. Pode ser num comentário aqui no YouTube, logo embaixo do vídeo, e você põe a hashtag Tradutor Iniciante Responde. Pode ser por direct, pode ser pelo link que tem aqui na caixinha de descrição, e aí você pode colocar seu nome, pode se manter anônimo, do jeito que você quiser. Ou pode mandar por e-mail. Gente, não importa. O importante é ter a sua dúvida respondida. Então, vamos lá, que eu vou responder uma dúvida hoje. E a dúvida de hoje é sobre interpretação. A pergunta é a seguinte. Eu posso ser intérprete e trabalhar só com RSI? Já aconteceu de algumas pessoas perguntarem isso por estarem fora daquele polo Rio-São Paulo, né? Que o pessoal acha que só existe evento de interpretação no Rio e em São Paulo. Só que não é bem assim. Por que vocês veem muito Rio e São Paulo? Porque provavelmente vocês estão seguindo pessoas que são moradoras dessa área. Eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro. Então, vocês vão me ver trabalhar muito aqui em Rio-São Paulo. Mas não significa que em outros lugares não tem evento de tradução, tá? De interpretação. Em BH, Belo Horizonte, tem tido muito evento de interpretação. No Nordeste, eu tenho visto muito evento de interpretação. E, pasme, no Pará, eu tenho visto muito evento de interpretação. Lá no Sul, também tá tendo bastante, né? Não no Rio Grande do Sul, diminuiu um pouco. Mas ali pro lado de Foz do Iguaçu, eu tenho visto muito evento acontecendo esse ano. No 2024, eu vi muito evento acontecer até agora em Foz do Iguaçu. Eu tô passada, chocada. Então, assim, olha que louco. Bem louco. E, geralmente, os clientes querem intérpretes locais. Eles não querem trazer intérpretes do Rio e de São Paulo, tá? Então, se você mora em qualquer outro lugar do Brasil que não seja Rio e São Paulo, você tem, sim, as chances de ter um evento presencial acontecendo. É claro que, se você se disponibilizar a viajar também a trabalho, vai ajudar bastante. É verdade. Mas existe evento em todo canto do país. E fora do país também, né? Mas eu vou concentrar aqui porque, né, gente, eu tô aqui e eu não sei como é que tá o mercado lá fora. Mas que tem, tem. Seja porque você é tímido, seja porque você tem um bebezinho pequeno, seja por qualquer motivo que seja, você consegue trabalhar só com RSI? Gente, num mundo pós-pandemia, né, o RSI veio pra ficar. Tem muita empresa que hoje em dia prefere, né, aquela reuniãozinha de uma horinha só e tal, prefere fazer online do que juntar tudo, fazer um evento e tal, e viaja todo mundo, e se encontra em um lugar, não sei o que. Facilitou a vida de todo mundo. E hoje nós temos muitos eventos RSI. Eu, inclusive, né, comento, eu falo assim, gente, eu trabalho muito mais em São Paulo presencialmente do que no Rio de Janeiro. Meus eventos presenciais no Rio eu consigo contar nos dedos. E acho que de uma mão só. Eu acho que não chega nem aos dez dedos que eu tenho nas mãos. Porque eu vou muito pra São Paulo. O pessoal de São Paulo me chama muito mais pra eventos presenciais do que no Rio. Quando você tá no Rio, Laila, você não trabalha? Trabalho. Só que no Rio, quando eu não faço evento presencial, eu faço mais RSI, que é a interpretação remota. Não sei por quê, gente. Eu não sei se o pessoal do Rio não me conhece, não sei qual é a história, mas quando eu estou aqui no Rio, eu trabalho muito mais com interpretação remota e com legendagem, né, que são as duas áreas que eu escolhi pra focar. Raramente eu pego um trabalho de tradução escrita. Mas você consegue. Talvez você ganhe menos. Talvez. Mas existe demanda. Existe muito trabalho. Tanto no presencial quanto no RSI. Tá bom. Agora, 2024, tá bombando, tanto presencial quanto online. Então, assim, se você tem vontade, se você gosta da área, vale a pena investir, sim. Procura um bom curso. Existem vários cursos aí de interpretação. Eu indico que você faça. Não comece a interpretar assim, tipo, ah, vou só repetir o que a pessoa tá falando. Tradução simultânea, como as pessoas pensam, né? Tradução simultânea é só reproduzir o que a pessoa tá falando em outra língua. Não, não é assim. Sabe de nada, inocente. Existem técnicas, né? E existem ferramentas que podem ajudar a gente. Como que você vai administrar todo aquele estresse. Como que você vai fazer pra dividir sua atenção. Porque a nossa atenção fica dividida. Então, você tem que aprender a lidar com tudo isso. Como você vai fazer pesquisas. São muitos detalhes, tá? Então, eu indico e sugiro que você faça um curso de interpretação. Se for seu desejo trabalhar nessa área. Seja no presencial ou no remoto. Atualmente, os cursos ensinam a gente a trabalhar nas duas modalidades. Presenciais e remotas. E não só na tradução simultânea. Mas também na consecutiva. Na sussurrada. Enfim, em todas as modalidades que a gente possa trabalhar. Ah, bom, então assim sim. Por exemplo, se você for fazer uma interpretação de acompanhamento. Você tem que saber fazer tudo. Simultânea, consecutiva. Consecutiva com notas, às vezes. O que aparecer, sussurrada. O que aparecer que você tem que saber fazer. E é bom que você esteja preparado para isso. E é claro, né, gente. Um bom curso vai ensinar você sobre o mercado. Que é a dúvida da maioria de vocês que estão aqui no Tradutor Iniciante. Vocês querem entrar no mercado, mas vocês não sabem como fazer para entrar no mercado. Porque vocês não fizeram um curso. Vocês não sabem como cobrar. Vocês não sabem como entrar no mercado. Como se apresentar. Então, um bom curso também vai ensinar isso para vocês. Isso é muito importante. Só que isso vem depois. Primeiro, você precisa aprender a executar o seu trabalho. Muito bem feito. Precisa saber quanto você deve cobrar pelo seu trabalho. Para depois você querer entrar no mercado. E geralmente vocês querem fazer o contrário. Vocês querem entrar no mercado para depois aprender quanto vai cobrar. Para depois aprender a técnica. Só que não é assim que funciona. A dica para o sucesso é fazer o contrário. Aprender a técnica é aprender a executar o trabalho. Aprender quanto se cobra. Para depois ir em busca dos clientes. E em busca da sua oportunidade. Bom, espero ter respondido vocês. Então, resumindo, sim. Você pode trabalhar só com RSI. Sem problema nenhum. Mas, nada como a vibe de um evento presencial. A verdade é essa. Então, arrisque um evento presencial também. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estar ali com os colegas. Estar ali sentindo a energia do local. Das pessoas. Gente, é muito bom. É muito gostoso isso. Vale a pena investir nos dois. Se você tem alguma dúvida, manda para mim. Que na última segunda-feira do próximo mês, eu respondo para você. Grande beijo. Sucesso. E até a próxima semana. Tchau, tchau.